Não mudou nada, é que eu percebo, ainda o mesmo espião, microfone na mão Ligado, carregado, disparo, bem no alvo, ninguém está a salvo Não, na velocidade da bala o meu som viaja E entra na sua cabeça, ideias atravessadas Aquela enxaqueca e você dizendo, ainda não entendo O significado, que não está no dicionário, nem no gibi, não O que você escuta aqui, toma sua atenção Te dá uma direção, tipo o volante, espião O comandante, dessa expedição, todos abordam então Terra vista, explorando as rimas, cada palavra, cada sílaba, cada letra Que eu escrevo, é uma treta comigo mesmo, nem dá pra imaginar Não, não, então imagina sentar e se liga nesses otários No microfone, tentando ser os clones do Indiana Jones No tempo perdido, na rima fora do compasso O que é que eu faço, se eu fosse homem de ação? Então, tipo um camaleão Com a forma ambiente, uma cor diferente, confundindo a sua visão Você já sabe o meu nome? Não, espião Muito prazer em conhecer, em saber, em descobrir Não mudou nada por aqui Não mudou nada Não, não Não mudou nada Nada, nada Não mudou nada Não, não Não mudou nada Você se lembra da minha voz? Não mudou nada Mas os meus cabelos? Eu vou cortar, vou dançar e vai dar Morre Bob, mas tem aparência que faz o hip hop Não, não Não, não Pop up goes the reason Você se lembra disso? Ou não se lembra mais? Aliás, era Vanilla Ice A sua praia Nadou, nadou e morreu nela Boiando na ideia da Voadebaixo.com.br Pegando onda na internet Já incluindo o frete Da sua viagem, tô no meu som Se aqui você sabe o que é bom E eu não perco o tom Limpa a garganta Sobe no palco e canta E lança a ideia certa A mais correta que sempre cai em controvérsia Então, preste atenção Quando eu mando a rima Decorada no palco E freestyle na esquina Com meu mano BBS Quem quer rachar? Eu ponho sua mãe e sua mina Na mesma rima Dá pra encarar? Não dá Ruadebaixo não é mole Onde é que está o Wally? Meu passatempo preferido Outros preferem profissão Perigo fumando cachimbo Mais do que o Popeye Há muito tempo atrás Dossos ancestrais Usavam uma pedra lascada Não mudou Absolutamente Nada Não mudou 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 nada Não Há muito tempo que não muda nada Na calada Eu só escuto Spray lá no fundo Pichando o muro Faz mais um risco Mas tem que ter estudo Pra entender os hieroglifos Das paredes do Egito De outras épocas passadas E não mudou nada E não mudou nada E eu não dou nada Tipo bola de gude Atitude rude Desde criança Eu e a minha banca A minha banca Todo mundo é bamba Todo mundo é bamba Todo mundo é bamba Fuma e ninguém desanda Senta relaxe Fica pampa Fica pampa Fica pampa Fica pampa Fica pampa Fica pampa Próximo nível, mais do mesmo jogo Mudou um pouco, mas nem repara Não mudou nada Não mudou nada Nada, nada Não mudou nada Não mudou nada Mahara Bate baixo Bate baixo Bate baixo